Tipo de pessoas cantando em casa Gente do forró, arrasta o pé a mim Eu não deixava que eu amei Menina, quer saber? Essa música fica muito melhor em forró Eu não deixava que eu amei Lembrando de ti, que me fez feliz Que me fez subir Calcei a janela, abri a janela Pra ouvir passarinhos E cantava-se pra mim Felicidade Tua presença 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 Meu amor que adeus, meu amor que adeus. Super M Então é isso, tá na hora de acabar Se você gostou, compartilha e já pode comentar E se não gostou, dá o like que nós vamos melhorar Então é isso, até mais e até já Acabou Tchau Hoje acordei lembrando de ti Que me fez feliz Que me fez sorrir Calcei a chinela Abri a janela pra ouvir passarinho Que cantava assim pra mim Felicidade Vou te conhecer Mas na verdade Eu vou ser Vidas lembranças A minha própria casa Enquanto isso Meu amor criadas Meu amor criadas Meu amor criadas Meu amor Chega